O Ministério da Educação acaba de divulgar o novo número de inscritos do programa Universidade para Todos. Já são mais de 620 mil inscrições. As inscrições começaram ontem e vão até a próxima segunda-feira, dia 21. O processo é feito exclusivamente pela internet. O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de educação superior.